Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo da Gica. Eu tô aqui pra te mostrar alguns efeitos de aquarela que eu tô aprendendo e que é bem fácil, é bem legal pra você aplicar no tecido de algodão cru, esse aqui que eu tô usando, que é um tecido bem legal também pra se bordar e é bem barato, compensa você usar ele, fica tudo legal. É barato, a tinta fica bom nele, as linhas de bordado, então é bem legal. O que eu tenho usado bastante pra aquarelar, que eu usei no vídeo do card aí em cima, que eu deixo um jeito bem bonito que eu aquarelei, que é, a gente, antes a gente usa, né, pincéis redondos na maior parte das vezes, eu pelo menos, e isso aqui é uma paleta de cores de tinta pra aquarela mesmo, né, Ela é importada, eu vou deixar o nome dela aqui na descrição do vídeo e aqui também no vídeo, porque eu não sei pronunciá-la, mas também tem da Faber-Castell, que você acha facilmente em papelarias, né, vende material escolar, então não é difícil de achar. Então, como a gente vai começar? A primeira técnica, tem sempre uma aguinha aqui do lado, molha bem o seu pincel e molha o trecho do tecido que você quer usar, ó, vou fazer só um, uma fileira aqui de água pra você ver. Daí, você vai pegar o seu pincel, vai molhar ele, escolher a tinta que você quer, vou escolher, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, essa laranjada aqui. E vou aplicar aqui onde você molhou, ó, que tá aqui. Ó, que legal, a tinta fica bem aguada e geralmente ela não ultrapassa o limite que você passou de água aqui antes com o pincel, tá bom? E o outro jeito é você passar a tinta aqui no pano seco já, né, no pano seco você vai molhar o seu pincel e vai pegar a tinta, vou pegar da mesma cor pra você ver o efeito. E você vai passar agora onde não tem a água que você colocou antes, ó, olha a diferença, ela já nem anda direito no tecido, você teria que molhar mais o pincel, deixar ele mais aguado pra você diluir, tá vendo? Olha a diferença que fica. Então, tem vários tipos de efeito que você pode fazer. O legal desse efeito aqui é que você consegue misturar a tinta mais facilmente, ó, vou pegar esse azul aqui e colocar aqui em cima, ó, tá vendo? Ela já entra bem mais fácil, a tinta, já aqui não vai ficar muito assim, vai ficar diferente, tá vendo? Tá estranho. Eu prefiro trabalhar nesse modo aqui, ó, que a tinta mistura bem mais fácil, você vê que ela não vaza o limite que você demarcou aqui de água, é bem interessante. E são esses dois tipos de técnica que eu venho usando pra fazer os meus bordados. Mas tem muita coisa legal de aquarela que eu ainda não aprendi e assim conforme eu for aprendendo eu vou te passando, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica aqui de aquarela no canal Ideias da Dica. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal pra receber mais vídeos aqui do canal de vários temas super legais daqui da dica, tá bom? Tchau! Tchau!